A CIDADE NO BRASIL Eu não tenho o que falar Só que assim, ela parou de me seguir do nada Se afastou do nada Sabe quando parece que era algo forçado Não era algo de verdade? Então eu preferi Cortar o vínculo também Eu não quero proximidade Agora eu recuso também Nunca tive tanta proximidade Com a Camille, mas convivia Com ela E ela também parou de me seguir do nada Começou a falar umas coisas de mim nos vídeos Que eu não entendi Mas ok, também parei de seguir E segui a vida Certo O que foi mais bonito? Não, eu tô tentando Aqui é o que tá o Face? Não, é o O Wilton É Isso É, por que por que você não tá aparecendo? É porque no mínimo que é pra você fazer Então Não, eu queria explicar aqui Só tem fake aqui Sandra é a mãe do BHS Ah, entendi É isso mesmo? Sandra é mãe do BH? É sua sogra? Mas quem você vê como só sabe Tá explicado Ok, então Camille Recusada pelas duas também Pela Talvez Falta de consideração por vocês É isso? Sim Deixou de seguir Começou a falar mal É Então É isso Camille Recusada Não vai comer picanha Vai comer contra filé Na tua casa Antes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.